É o Leuton 011, é o bruxo de Itacoa Hoje eu vou nem gravar, hoje eu vou te divulgar É o coração dita, hoje eu vou te penetrar É Hulk Hulk na buceta, no cabaré da vila No cabaré da vila, no cabaré da vila Vou te comer e gravar no cabaré na fila Vou te comer e gravar no cabaré na fila